A Estação Espacial Internacional é uma grande espaçonave em órbita ao redor da Terra. Ela serve como uma casa onde vivem tripulações de astronautas e cosmonautas. A Estação Espacial também é um laboratório de ciências gigantesco. Muitas nações trabalharam juntas para construir e usar a Estação Espacial, que é feita de peças que foram montadas no próprio espaço por todos os astronautas. Ela orbita a Terra a uma altitude média de 500 quilômetros e viaja a 27 mil quilômetros por hora. A NASA está usando a Estação Espacial para aprender mais sobre como viver e trabalhar no espaço. E são por causa dessas missões que vão nos ajudar a enviar humanos para mais longe do que nunca. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou a Boladona e, como você já está ligado, isso aqui é o canal mais sideral do planeta Terra, onde se aprende astronomia, física e tudo que envolve esse universo da maneira mais simples e boladona possível. Antes de tudo, já se inscreve no canal. Você deve ter percebido que esse canal é novo. Sim, eu perdi o outro, dei um problema, mas bola para frente, vamos com tudo. Então, é importantíssimo que você se inscreva no canal, comenta, deixa o teu joinha e a hashtag do dia é hashtag fim da estação. Hoje vai ser mais light, assim. Hashtag fim da estação. Já comenta aí e bora para o vídeo. A primeira peça da Estação Espacial Internacional foi lançada em novembro de 1988, a bordo de um foguete russo, que se tratava do módulo de controle russo Zarya. Cerca de duas semanas depois, o ônibus espacial Endeavor encontrou Zarya em órbita. E o ônibus espacial Endeavor estava carregando com ele o nó da unidade dos Estados Unidos, e a tripulação anexou o nó Unity a Zarya. Muitas peças foram adicionadas nos anos seguintes, antes que a estação estivesse completamente pronta para que os astronautas pudessem morar lá. A primeira tripulação chegou em 2 de novembro de 2000. Desde lá, astronautas habitam a Estação Espacial Internacional. Mas boladona, qual que é o tamanho desse negócio? Cara, a estação espacial é do tamanho de um campo de futebol, ou equivalente a dois Boeing 747, e inclui módulos dos Estados Unidos, Rússia, Japão e Europa. Além dos laboratórios que os astronautas usam para fazer pesquisas, a estação espacial tem muitos outros compartimentos. Os primeiros módulos russos incluíam sistemas básicos necessários para o funcionamento da estação espacial, e eles também forneceram áreas de estar para os membros da tripulação. Módulos chamados nós são os que conectam partes da estação entre si. Estendendo-se para os lados da estação espacial, então, estão os painéis solares, que coletam energia do Sol para fornecer energia para a estação espacial. As matrizes são conectadas à estação com uma longa treliça, e nessa treliça estão radiadores que controlam a temperatura da estação espacial. Braços robóticos são montados para fora da estação, e foram os que ajudaram a montar a estação espacial no espaço. Esses braços também podem mover os astronautas quando eles fazem as caminhadas espaciais do lado de fora da estação. E os astronautas também podem fazer caminhadas espaciais através de câmaras de ar que se abrem para o lado de fora. As portas de ancoragem permitem que outras naves se conectem à estação espacial. Mas, Boladona, por que a estação espacial é tão importante para a gente? Foi ela que possibilitou com que os seres humanos vivessem no espaço, de uma maneira que a gente não fosse completamente destruído. Desde que a primeira tripulação chegou na estação espacial, seres humanos habitam aquele lugar. É a nossa casa, é a nossa segunda casa, é o nosso satélite artificial. Os laboratórios que existem na estação espacial permitem com que os humanos façam pesquisas que não poderiam ser feitas somente aqui da Terra. Então, a gente consegue ter um laboratório espacial realmente no ambiente do espaço. E, além disso, a gente consegue entender mais o que acontece com o corpo humano vivendo em microgravidade. Tudo isso, acredite ou não, vai nos ajudar futuramente para as nossas viagens espaciais. Seja para Marte, seja para alguma lua de algum planeta. Entendendo como o corpo funciona em microgravidade por muito tempo. E também é como preparar mentalmente os astronautas e, enfim, deixar o nosso equipamento mais poderoso, cuidar de uma estação espacial. Enfim, tudo isso envolve o futuro. E agora você já deve ter uma noção da quantidade absurda de lixo espacial que orbita o nosso planeta Terra. E, tipo, eu estou falando de muito lixo espacial. E você pode perguntar, Ah, boladona, fonte, fonte, vozes da minha cabeça. Não, estou brincando. Além de todos os artigos e vídeos que as nações já se pronunciaram com iniciativas para que a gente consiga limpar a órbita baixa do nosso planeta antes que seja criado um anel de detritos, de lixos espaciais ao redor do nosso queridíssimo pálido ponto azul, existe um site, que eu vou deixar aqui agora, que você pode acessar e se divertir um pouquinho olhando todo o lixo espacial que está ao redor do nosso planeta. E, com isso, eu quero dizer que a nossa queridíssima ISS já passou por poucas e boas devido ao próprio lixo que a gente produz. Mas agora vamos explicar o título do vídeo antes que você fique aí dizendo, Ah, clique e bate, clique e bate. Boladona, por que a estação espacial vai ser desativada? Por que, de anos, ela vai cair na Terra em 2031? Segundo a própria NASA, a Estação Espacial Internacional vai seguir funcionando até meados de 2030 antes de cair na Terra e mergulhar num ponto profundo do oceano conhecido como ponto Nemo. Esse é o ponto mais distante da Terra no planeta Terra e é conhecido como cemitério de naves espaciais. Boladona, como é que esse negócio vai funcionar? Como é que vai ser essa volta da ISS para a Terra? Uma vez que ela estiver fora de órbita, a estação espacial, então, vai fazer uma descida dramática antes de pousar no ponto Nemo, que fica a cerca de 2.700 quilômetros de qualquer pedaço de Terra e ficou conhecido, como eu falei, como cemitério espacial. Um local de descanso final para estações espaciais desativadas, satélites antigos e outros detritos espaciais humanos. E muitos satélites antigos já caíram lá, inclusive a estação espacial russa, Mir, que também eu acho fantástica e eu acho que eu tenho que fazer um vídeo para o canal falando um pouco sobre a história dela. Em setembro, uma autoridade russa alertou que pequenas rachaduras foram descobertas na estação espacial. Isso podia piorar com o tempo e levantou várias preocupações sobre os equipamentos antigos e o risco de falhas irreparáveis na estação espacial internacional. Ela foi originalmente projetada para operar por apenas 15 anos, mas em um relatório a NASA disse que existe alta confiança de que a vida da ISS pode sim ser estendida até 2030. E o fim da estação espacial provavelmente será com fogo. A queda da estação Mir, a estação espacial russa, aconteceu em março de 2001. E isso foi quando uma nave de carga acionou os motores e empurrou a estação espacial para fora da órbita e enviou ela em direção à Terra. E enquanto os painéis solares e outras peças periféricas da estação espacial se romperam durante a queda, cerca de 20 a 25 toneladas de restos caíram juntos. Tá, boladora, mas e depois disso, o que vai rolar? Qual é o próximo passo? Próximo? Qual é o próximo passo? O próximo passo é algo como eu vejo como tipo a próxima corrida espacial da estação. Muitas empresas privadas já deram ideias para dar vida a novas estações espaciais. O primeiro é um projeto da Blue Origin do Jeff Bezos, que foi apelidado de Orbital Reef. E ele vai trabalhar ao lado da Boeing, empreendimento promissor chamado Sierra Nevada, para montar uma estação espacial quase tão grande quanto a ISS, e ela poderia ser usada para hospedar experimentos científicos. Um outro projeto, proposto pela empresa Nanorax, com sede em Houston, que já possui uma infraestrutura significativa na ISS, sugeriu a criação de uma base de pesquisa chamada Star Lab, que teria cerca de um terço do tamanho da ISS e poderia hospedar até quatro astronautas. E um laboratório de pesquisa de ciências físicas e materiais, com uma área de bancada aberta. E claro, todos esses projetos levam em conta com a que a NASA ajude com algum tipo de financiamento. E se você está pensando, ah, a SpaceX não propôs nada, sim, a SpaceX propôs também. E outras empresas. Mas, vamos pensar bem, né? A NASA não vai deixar com que não exista mais nenhuma estação espacial, ou seja, deixar com que não existam mais astronautas no espaço. Isso significaria o fim da presença humana no espaço, e pra mim seria como um retrocesso em vez de um processo. Porque se a gente está tão animado com Marte, com Europa e com as viagens no espaço, eu acho que é importante manter a presença humana no espaço, vivendo perto da Terra, mas acima na órbita dela e não somente aqui. Então só nos resta aguardar os próximos capítulos dessa novela. E eu queria aqui deixar um pedido especial pra você. Que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque se você percebeu, esse canal aqui é novo, meu canal é antigo, eu perdi. Deu um problema e eu não vou poder mais utilizar ele. Então eu ficaria grata se você compartilhasse esse vídeo aí, curtisse e deixasse teu comentário.